Um caso que repercutiu pelo Brasil e também pelo mundo, até pelas belezas naturais que nós temos aqui na nossa região, o Capitólio, e essa cena que não sai da memória de muitas pessoas, infelizmente tivemos mortes, muitos feridos, e é claro que investigação também toda uma situação envolvendo a segurança dos turistas que utilizam os cânions, principalmente agora que está chegando o final de ano, muitas pessoas procuram esses locais para se divertirem. Novos recursos serão investidos para o turismo seguro na região dos cânions em Capitólio, tanto na preservação das rochas e também dos apontamentos, daquilo que realmente pode ser feito para evitar que essa cena tão triste se repita, mas também uma forma de aplicar mais investimentos no turismo, estimulando para que as pessoas possam frequentar esse lugar. Tem reportagem? É continuidade? É acompanhamento do JR23? Você vê aqui, joga na tela, vamos ver. O dinheiro será usado para obras de estabilidade nos cânions, nos pontos onde os geólogos indicaram serem os mais críticos, além de projetos para impulsionar o turismo. Para fazer a contenção em lugares ainda que foram determinados pelo laudo, retirar algumas pedras que porventura possam desabar. No dia 8 de janeiro de 2022, parte do paredão de um cânion se desprendeu e atingiu embarcações que estavam logo abaixo. Com o impacto, 10 pessoas morreram e outras 27 ficaram feridas. Em março desse ano, a Polícia Civil concluiu o inquérito sem indiciamentos. Estudos técnicos apontaram que a queda do bloco se deu por eventos naturais, sem influência de ação humana. Ao longo do resto do ano, universidades e técnicos da Prefeitura de Capitólio realizaram estudos de estabilidade e montaram o plano de ação. Esse convênio vai nos possibilitar fazer a contenção de algumas áreas e vai nos dar um pouco mais de liberdade no acesso aos cânions. Então isso, com certeza, está levando a toda a população, a todos os empresários de toda a região, um pouco mais de tranquilidade. Importante isso, esse trabalho também de cuidado, de investimento e principalmente de orientação em relação à segurança, já que um grande número de pessoas frequenta essa região que é muito rica. não só Capitólio, temos aqui Delfinópolis, temos também São João Batista do Glória, outras regiões que também têm belezas naturais e que atraem muitos turistas. A própria cidade de Rifoina, que é uma cidade que vive do turismo também.